O que é o cidadão? 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 Será que eles todos são importantes, que a gente não poderia juntar num único posto várias informações diferentes e aí tirar mais algum obstáculo do pedestre? Porque em lugares largos, esse problema acaba passando desapercebido, mas numa calçada estreita, esse problema é um agravante muito certo. Ok, muito obrigado, Sr. Gabriel Rodrigo, falando de pirraxas, nossa rádio mais.